Como excluir contatos do seu Whatsapp? Se você tiver excluído um contato e mesmo assim ele ainda persistir e aparecer aqui no seu Whatsapp, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas razões que isso pode estar acontecendo e como você pode fazer para consertar. Seja muito bem-vindo ao canal GearLiveTech, eu sou o Rafael e vamos iniciar aqui esse passo a passo. Muito bem, para você deletar o contato, primeiro você precisa apagar a conversa aí dele. Você vai então clicar e segurar sobre ele e vai utilizar aqui essa opção da lixeira para apagar a conversa. O Whatsapp vai te mandar essa mensagem, deseja apagar essa conversa. E aí você pode marcar também, inclusive esta opção aqui, apagar os arquivos de mídia recebidos nessa conversa da galeria do celular. Isso vai fazer com que ele apague as fotos, os vídeos e os áudios que ele te enviou também dentro da sua galeria. Aqui no caso eu quero excluir tudo, então eu vou manter a caixa marcada e vou clicar aqui em apagar conversa. Agora que a conversa foi apagada, vamos para o próximo passo. O próximo passo é necessário você apagar o contato também da sua agenda do telefone aqui. Você vai então ir até o ícone do telefone e vai pesquisar pelo número de celular que você quer deletar, pelo número da pessoa. Ao localizar o número, você vai clicar também sobre ele e segurar. Dependendo da versão do seu Android pode ser um pouco diferente, mas o processo é similar. Você vai selecionar o contato e vai clicar aqui em apagar. Você pode mover para a lixeira. E eu recomendo que você utilize a pesquisa pelo número ao invés do nome, porque você pode ter esse número cadastrado em outro contato aí por engano. Ou seja, um contato duplicado, um número duplicado dentro da sua agenda. Então, pesquise pelo número ao invés do nome. O próximo passo é você apagar a memória cache do WhatsApp. Cuidado, tá? Não é os dados do WhatsApp, é a memória cache dele. Você vai então localizar o ícone do WhatsApp, vai clicar e segurar sobre ele e vai clicar neste pontinho aqui. Neste izinho no caso, né? Que aí ele vai ir para as informações do aplicativo. Aqui nas informações do aplicativo, você vai procurar esta opção aqui, armazenamento. Você vai clicar sobre ela. E aí, você vai vir aqui nesta opção, limpar cache. Se você utilizar a opção limpar dados, você vai remover tudo do WhatsApp, ok? Você vai utilizar a limpar cache. Com o cache limpo, você pode voltar lá no seu WhatsApp e verificar se o contato sumiu também. E por último, aqui na nossa próxima dica, você vai fazer o seguinte. Você vai acessar o Google Chrome ou o navegador da sua preferência. E vai acessar este site aqui, contacts.google.com. O link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Esta parte aqui do Google vai mostrar todos os contatos que tem logado dentro do seu e-mail que está logado no seu celular. Se o contato que você quer excluir estiver nesta lista aqui, você deve remover desta lista também para evitar que ele sincronize novamente com o seu celular. Então, você vai localizar o contato que você quer excluir. Vai clicar e segurar sobre ele. Vai marcar a caixa. E aí você pode utilizar aqui esta opção dos três pontinhos. E excluir. E aí excluir novamente. Feito isso, você pode aí voltar no seu WhatsApp, limpar o cache novamente e atualizá-lo para ver se ele removeu o contato. E agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas como essa e outras novidades que eu estou sempre trazendo aí. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.